Música Peço a Deus que seja logo o nosso juramento Peço a Deus que seja logo o nosso casamento Quero ver-te na cabana toda vestida de branco Carregar-te nos meus braços é o que eu desejo tanto Quero ver, Senhor Figário, relaçar as nossas vidas Consagrar o nosso amor Peço a Deus que mande os anjos Nesse dia de alegria Cantarem nosso louvor Seguiremos bem juntinhos Com ternura e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção do nosso amor Seguiremos bem juntinhos Com ternura e com carinho Com ternura e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção do nosso amor Música